Fala galerinha, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago e esse é o último vídeo do ano. Eu tô gravando aqui direto da obra pra vocês, pra me mostrar esse rolo aqui, ó, dá uma olhada. Rolo Hand Plus da Atlas, dá uma olhadinha nele, com o garfo dele, eu vou explicar também aqui nesse vídeo por que que a maioria das pessoas não gostam muito de usar esse rolo, porque na maioria das vezes ele dá um problema entre essa parte aqui que pega e a parte do extensor, tá? Então eu vou mostrar também um negócio que eu faço que é bem legal. Também vou mostrar pra vocês um vídeo Olha o tamanho desse rolo aqui, ó, 46 centímetros. Agora eu vou fazer o teste dele. Esse rolo aqui não é específico. Eu mostro lá em cima. Não é pra essa superfície. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou usar ele aqui só pra vocês poderem ver como ele estica bem e o quanto é legal pra gente poder usar esse rolo. Então, também eu vou... eu tô usando como cabo normal. Por quê? Porque geralmente quando você usa esse rolo, ele é muito pesado e ele acaba quebrando a parte aqui, ó, dos cabos que a gente acaba colocando ou dos extensores. Então eu vou mostrar pra vocês também uma dica legal que eu fiz pra que esse extensor aqui ele não quebre, tá? E aí você pode fazer com o seu também. Tem muitas pessoas que não compram esse rolo, esse tipo de rolo aqui, porque acaba quebrando. Ele fica muito pesado, acaba quebrando os extensores e aí as pessoas acabam não comprando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como ele estica bem. Só passei um pouquinho de tinta aqui e eu vou mostrar pra vocês o segredo. Obrigado. Então, olhadinha aqui, eu vou ver se você consegue separar essa parte do modelo e da outra parte. Então, com uma única passada só, uma única passada, não, uma única moeda na tinta, eu consegui pintar metade do forro todinho pra que vocês possam ver como que rende, tá? Na unidade, ele tá bem firme isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que eu fiz pra isso não ficar abando e nem quebrar, tá? Bom, eu também vou mostrar pra vocês também o valor dele, ó, só do rolo. Também vou mostrar pra vocês também o valor do garfo separado e também o valor dos dois que foi o que eu comprei. O garfo e o rolo. Também dá pra vocês também encontrarem ele junto com o baldinho normal dele também pra poder pintar e é bem bacana. Vocês já viram o vídeo, conseguiram ver o quanto ele espalha. Detalhe, esse rolo aqui, ele não é um rolo com uma superfície lisa igual a gente tá usando. Ele é um rolo pra parede um pouquinho mais áspera, mas ele dá o acabamento perfeito também se a parede tiver um acabamento também mais requintado, tá? A altura da lã dele aqui é 19 milímetros, tá? Então dá mais ou menos, quase dois centímetros de distância. Então ele encharca bastante e espalha bem. Por isso que ele faz aquela cobertura que eu coloquei pra que vocês possam ver. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que eu faço pra que essa parte aqui não quebre. Porque acontece muito de quebrar essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha, ela acaba quebrando. Por quê? Porque esse rolo, ele é muito pesado e ele fica forçando demais aqui, acaba, quebra essa parte borracha. Tem uns extensores, isso aqui é uma vassoura normal, tem alguns extensores que tem essa parte de ferro. Então o que acontece? Quando essa parte de ferro, ele também acaba quebrando. Então tem muitas pessoas que escolhem não usar esse tipo de rolo. Por que acontece isso? O que que eu fiz? Eu coloquei, ó, um parafuso, tá vendo, ó, um parafuso na pontinha dele aqui. O que que eu fiz? Peguei, coloquei um parafusinho um pouquinho menor, depois vim com a parafusadeira e vim com um parafuso bem maior aqui pra ele poder fixar. E aí quando ele fica bem firme aqui, ele fica bem fixo. E aí quando você pinta, ele não dobra, entende? Então você não tem o perigo de quebrar o seu rolo. Então é isso que eu faço quando eu pinto com esse rolo aqui. Então ele fica bem firme aqui e não tem problema de quebrar. Isso aí é excepcional. Bom, o rendimento dele é duas vezes mais e de fato, ele rende duas vezes mais. Por exemplo, um teto que a gente estaria pintando aqui nessa clínica. Esse teto aqui a gente pinta com uma facilidade enorme, entende? Então é muito legal pra vocês que querem fazer um serviço de excelência e rápido também. Sempre depois de usar ele, você tem que lavar ele, deixar ele bem certinho, tá vendo? Eu costumo deixar desse jeito aqui, ó, secando ele e aí a lã, ela vai conservar durante bastante tempo. Terminou de usar, lava ele, deixa ele bem limpinho e deixa ele espalhado assim, ó, pra que ele possa secar. E aí você não tem problema dele grudar e nem você perder o rolo. Uma coisa também boa desse garfo é que ele é ajustável. A gente só pega aqui, ó, a gente tanto tira isso aqui pra deixar ele um pouquinho maior, quanto deixa ele um pouquinho menor pra você poder ajustar certinho aqui, tá? Ou até rolos um pouquinho menores também, dá pra poder utilizar nesse tipo de garfo. Lembrando que vem com essas duas pecinhas aqui, que é pra esse tipo de rolo. E resumindo, o que eu achei dele? O valor dele é bem bacana. Eu vou colocar aqui do lado o valor. O valor do garfo também é bem bacana também. E o valor do kit também dele é bem bacana. Então, assim, Thiago, ele é mais caro do que os rolos atuais que existem no mercado, porém, ele cobre muito melhor do que os outros rolos. O acabamento dele é excelente, então vale muito a pena ter um rolo desse aqui, tá? Então, pra você que quer fazer a sua obra muito mais rápido e fácil, vale muito a pena ter um rolo desse aqui. Eu também vou fazer o review do outro rolo com a lã um pouquinho mais fina também, que é o anti-gota, vou fazer também pra vocês, pra que vocês possam analisar também. E aí, galerinha, gostou? Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aqui, tá? Comenta livremente, porque aqui é o seu espaço de comentar e a gente pode fazer um vídeo exatamente pra você, tá bom? Também faz uma maratona no canal, porque a gente tem vários reviews bacanas, a gente tem várias coisas muito legais que nós possamos também contribuir pra que você desenvolva o seu serviço muito mais rápido, tá? Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, As nossas mídias sociais é arroba gsuartilar com dois L, tá bom? Tamo junto, galera. Valeu, falou!